Olá, meu nome é Fabrício Santos, eu sou coordenador do curso de Educação Física da Unipac Lafayette e professor da disciplina de Atividade Física e Esportes para Pessoas com Deficiência. A gente viu nesse período de pandemia a importância da prática de atividade física em todos os contextos. A Unipac Lafayette é consolidada no mercado de trabalho. Há mais de 15 anos oferecendo discentes, profissionais formados nessa instituição com muita qualidade no mercado. Quer saber mais sobre o curso? Acredita na Educação Física? Vem estudar com a gente!